Ok. Aqui, no caso da Sofia, tá vendo? A gente consegue da saúde, bem-estar e qualidade de vida e os pais, eles estão engajados na questão de cuidar dela, ou seja, não tem necessidade de eutanase. Quando os pais, por exemplo, se trabalhassem os dois o dia inteiro, não tivesse como cuidar, certo? Ou ela tivesse, por exemplo, um câncer terminal, uma doença terminal que já pegou ali 90% do órgão, de algum órgão, vamos dizer assim. E eu concordo, a eutanase é uma morte do bem. Euta significa bem, você morrer de maneira... Então, ok. Agora, no caso dela, muitos colegas médicos convencionais falam pro tutor, ah, não tem mais jeito, vamos fazer eutanase? Mas tem jeito, nós temos várias especialidades não convencionais também, como laser, acupuntura, fisioterapia, fitoterapia, óleos essenciais, tudo cientificamente comprovado. Entre outros, né, que eu não citei, que são vários, canábis, a terapia canábis, tudo que a gente consegue promover qualidade de vida, saúde e bem-estar. Ou seja, é questão, às vezes, de medo de indicação ou de qualquer outra coisa, certo? Porém, pode sim, eu adoro trabalhar em conjunto com os meus colegas médicos convencionais, porque o remédio, remedia, não trata, mas é importante. E a gente consegue trabalhar em conjunto pra que a gente dê qualidade de vida. Agora, que tem especialistas pra isso, tem. Eu tô aqui pra isso. Há 10 anos em medicina veterinária, há 15 pessoas. E a gente se conhece, então, assim, pode sim haver indicações. Só que nós temos que fazer aqui, ó, são consultas individuais e aqui, ó, movimentos individuais também. Tem alguns gerais que servem pra todos, outros a gente tem que fazer uma avaliação presencial, é ideal, certo? Não iremos pegar pezinhos e mãozinhas e ficar puxando e dobrando, porque isso a gente pode causar e causa lesões articulares. Então, a gente vai aparar joelho, principalmente, colocar o joelho, tá vendo que fica cruzado aqui pra baixo? Muitos animais ficam até mais. Não, a gente vai colocar ele paralelo à costa femoral e iremos realizar de maneira bem, ó, vagarosa, sem, ó, pá, sem puxar. Eu não gosto nem de fazer, tá? Não, de maneira bem equilibrada. A questão da flexão e extensão, isso junto com a nutrição correta, nós vamos gradativamente ajudar a aumentar a massa muscular da sua filha. Tá? E isso é qualidade de vida, além de lubrificação das articulações intraarticulares, porque uma máquina parada enferruja. Isso daqui, já que ela não consegue fazer de maneira ativa, nós iremos fazer de quê? Maneira passiva. E isso você vê que a gente utiliza nos hospitais, com pessoas acamadas ou até mesmo em casa, com pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida. E com os animais também, tá? Em relação à parte do cotovelo aqui, ó, a gente segura o cotovelinho dela. O animal, gente, não faz abdução, tá? Então, não abra. Abdução é abrir. Então, não abra, ó, não abra. Bem como o cotovelo aqui não abre, a gente faz. O animal não faz, tá? Então, o animal, ele fica assim, ele não abre. Então, a gente segura o cotovelinho sem abrir e a gente vai fazer, ó, dependendo da individualidade dela, tá vendo? Ela ainda tem a mioclonia, nós iniciamos a acupuntura hoje, porque a gente consegue reduzir. Nem sempre a gente consegue parar, algumas vezes sim. Mas a gente consegue ir reduzindo. Mas ela ainda tá bastante, ó. Vamos respeitar, ó. A gente vai fazer. Olha aqui, tá vendo? Eu tô aparando. Eu não tô puxando a mão. Olha a minha mão aqui, a força que eu tô fazendo é aqui no cotovelo, ó. Se eu tô aparando a mão, pra ela não ficar pra baixo, ó. Pra ficar paralelo à escápula, tá vendo? Ó, ó, ó. Alongou. Alongou a sua filha, tá vendo? Aí a gente já aprendeu o alongamento do pescocinho. Você vê que eu tô deixando os quatro cavaleiros aqui na cabeça pra questões neurológicas. Virar a sofia. Sempre segurar o pescocinho, certo? Pra, ó, bem-estar. A questão do alongamento do pescoço, que a gente tem que alongar aqui pra esse lado, é bom a gente também colocar a mãozinha na cabeça e alongar aqui pra baixo, né? Porque ela tá muito com o pescocinho virado pra cima, tá? Ó, aparei joelho e nós iremos fazer também do outro lado. Vou passar a série e tudo mais. Podemos realizar também, que aí eu vou priorizar aqui nessa parte da gravação, ó. Joelho, ó. Não estou puxando o pé. Ó, lá pra trás. Isso alonga, ó. Ajuda a alongar até a coluninha dela, tá? Joelho lá pra frente. Isso daqui tudo dos dois lados, ó. Ó, segurei, ó, a base aqui da escápula, ó. Alonga lá pra frente. Daqui a pouco, no nosso tratamento, o que ela vai fazer? Ela vai alongar muito mais. A gente vai aumentando a amplitude articular. Beleza.